Imagina você no paraíso. Gente, que lugar lindo! Estou em casa. Chegamos, bebê! Meu Deus do céu! Muito bem acompanhado. Adoro essa vida solteiro. Pode vir homem, pode vir mulher. Não tenho muito relacionamento sério. É muito difícil. Estou aqui. Próximo. Próximo. Começou a temporada da sacanagem nesse lugar. É, acho que não. Chegou! Ih, c****. Olá, pessoas. Podem me chamar de Lana. Para ficar no retiro, vocês não podem praticar nenhum tipo de atividade sexual. Do paraíso para o inferno. Em dois segundos. A cada infração, uma parte do prêmio será descontada. Será que sem essa válvula de escape eles vão conseguir manter o equilíbrio? Será que a gente vai quebrar as regras? Volta a minha falta. Eu vim para colocar fogo no piquito. Eu sou o próprio parte. Só falta atacar o fogo. Vai por mim. Eu estou engruninhada. Ninguém fica de marcação cerrada para cima da gente, não. Vai ficar sim, Brenda. Vocês se incomodam demais comigo. Se eu for de ser o que estou sentindo aqui é só decepção, tá ligado? Não desalinha meu chácara. Puxa, eu vou cortar isso. Estou sentindo falta já? Não dá mais. Caraca. Será que tirando o sexo da jogada eles vão construir relações mais verdadeiras? Estou amarradaço real. Eu não estava preparado para encontrar o amor da minha vida em algum dia. Se você não dá mais nada, eu não vou conseguir. Acho que aprendi a não ficar aprendendo o que eu realmente sinto. Qual o mais importante? Segue o seu dinheiro. Brincando com fogo.